Olá meus amigos, minhas amigas, tudo bem? Espero que estejam bem com a graça de Deus e espero que Deus abençoe o dia de vocês. Pessoal, queria pedir um favor a vocês, vocês que ainda não estão seguindo na rede social, sigam-nos em todas as redes, elas estão aí na descrição. Favorzinho especial, primeiro link da descrição, nossa página no Facebook. Precisamos alcançar 10 mil curtidores, tá? Temos aí cerca de 4 mil, então preciso da sua ajuda. Segundo e terceiro links da descrição são cursos, tá? Cursos aí em parceria com o canal. O Turbo Binary, onde você vai ter acesso a 4 robôs que podem ganhar por você aí até 50 dólares por dia. Além disso, você vai do avançado ao básico, tá? Se você quer se tornar um trader, então clique aí no link, tire todas as dúvidas na página, assista o vídeo do professor, tá? É importantíssimo para que você tenha ciência do que você está fazendo, para que você veja que aquilo realmente satisfaz os seus desejos. Você que não tem muito tempo consegue deixar tudo trabalhando no automático, através desses 4 robôs que você terá acesso gratuitamente aí, tá? Adquirindo o curso. Terceiro link, home office lucrativo. Para você que já tem um certo conhecimento, quer trabalhar a partir da sua casa, esse curso é maravilhoso. Você vai aprender a prestar serviços para empresas grandes, como Siemens, empresas de tradução, tá? É importante frisar aí, tem diversas empresas que você pode traduzir textos, tá bem? Então você vai aprender tudo isso, desde o básico ao avançado, tá? Clica aí no link também, tira suas dúvidas e adquira o curso. Vamos lá, pessoal. Queria falar com vocês hoje sobre a decisão do STJ de encerrar, anular as decisões contra Flávio Bolsonaro, tá? É importante frisar. Primeira pergunta que eu queria fazer aqui. Por que que demoraram? Se é algo ilegal, olha, o juiz não tem essa competência. O juiz de primeira instância não pode tomar esse tipo de decisão. Se é ilegal, como eles disseram que era irregular, por que foi permitido chegar a esse ponto, com todo esse desgaste da imagem do senador Flávio Bolsonaro, com todo esse desgaste da imagem do pai dele, esse desgaste todo poderia ter sido evitado. Mas esperaram todo esse tempo. Tem coisas que eu acho, assim, que são, ao meu ver, inadmissíveis. Eu vou colocar a notícia aqui na tela e a gente vai conversar sobre o assunto, tá bem? Antes que o pessoal da esquerda que estiver assistindo aí fale, ai, mas e o Lula? Gente, o Lula foi condenado em três instâncias. O Flávio Bolsonaro começou a ser investigado. Não tinha condenação, não chegaram nem a uma conclusão da investigação, tá? Então, o STJ anulou isso. O que foi anulado do Lula é outra coisa aí. Prefiro nem falar. Vamos lá. Ó, rachadinha. STJ anula todas as decisões contra Flávio Bolsonaro. Desembargadores entenderam que primeira instância não tem competência sobre o caso. Depois de três longos anos aí, quase. Ou até, acho que, três anos completos, né? A quinta turma do Superior Tribunal de Justiça atendeu nesta terça-feira um pedido apresentado pela defesa do senador Flávio Bolsonaro para anular a investigação das rachadinhas. Os ministros analisaram um agravo contra a decisão do colegiado que negou, em março, pedidos para anular todas as medidas tomadas pelo juiz Flávio Itabaiana, da 27ª Vara Criminal do Rio, que conduziu o inquérito na primeira instância. O julgamento foi retomado após um pedido de vista, tá? Do ministro João Otávio de Noronha. Desde junho do ano passado, quando o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro transferiu o caso para a segunda instância, o STJ vem analisando uma série de desdobramentos da decisão. Até o momento, a quinta turma já anulou a quebra do sigilo do senador por considerar que a decisão que autorizou a devassa não foi devidamente fundamentada e manteve o compartilhamento de dados do antigo Conselho de Controle de Atividades Financeiros com o Ministério Público, ponto de partida do inquérito que atinge o senador. No julgamento desta terça, o colegiado bateu o martelo sobre a impossibilidade do aproveitamento das provas colhidas, mediante autorização do juiz de primeira instância. A análise foi influenciada pelo sinal verde dado pelo Supremo Tribunal Federal para validar a tese dos mandatos cruzados, usada pela defesa do senador, pela qual um político pode manter foro privilegiado do cargo antigo após assumir um novo posto que dê direito à prerrogativa. Os ministros João Otávio de Noronha, que abriu a divergência em relação ao relator, Reinaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e Joel Ilan Pasionic, votaram para anular todas as medidas autorizadas em primeira instância. Em seu voto, Noronha disse que a condução das medidas cautelares preparatórias pelo juiz da vigésima sétima vara criminal do Rio foi temerária e despida de aparência de irregularidade. Não há como se sustentar que um magistrado de primeira instância era aparentemente competente para investigar um senador da República que acabara de deixar o cargo de deputado estadual e se o magistrado de primeiro grau era absolutamente incompetente para o deferimento das medidas cautelares investigativas em desfavor do paciente, não há como se sustentar a viabilidade da ratificação das medidas pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, já que são manifestamente nulas, defendeu o ministro. Então vamos lá, muita gente vai usar isso como comparativo, mas e o caso do Lula? Então o caso do Lula estava certo, gente. O Lula foi condenado em primeira instância, o Lula foi condenado em segunda instância e o Lula foi condenado em terceira instância. Todas essas três instâncias não viram problema na condenação. O que fizeram? Anularam, o Lula não foi inocentado, primeiro ponto. Anularam o processo, tanto que o juiz lá de Brasília mandou recolher agora o passaporte do Lula para que ele não saia do país, tá? Os processos foram anulados, as decisões anuladas, e o processo foi encaminhado para a vara que o STF julga competente, a de Brasília. Lá vai se iniciar de novo, ali ó, vai se iniciar de novo não, né? Vai se iniciar o processo de julgamento, tá? Vai ter todas as fases normais, primeira instância, segunda instância, terceira instância, até chegar de novo na última instância, tá bem? Então não há o fato do Lula ter sido inocentado, não existe. Não existe isso. Voltou apenas o processo, certo? Segundo ponto, aqui você vê que o ministro disse o quê? Olha, está despido de irregularidade, ou seja, irregular, totalmente irregular. Se estava irregular, não deveria ter continuado, mas continuaram, lógico, com autorização das instâncias superiores, normal, tá bem? Mas, agora, reconheceu-se que é irregular. Nós vimos aí uma devassa na vida do senador, que até agora não levou a lugar nenhum. Ou vocês acham que se tivesse realmente alguma prova cabal, falar, não, ó, isso aqui, ó, não tem como fugir. Ele não teria sido já condenado, já teria aparecido essas provas aí a todo momento. O que que aparece? Olha, o Queiroz, olha isso, olha aquilo. Uma série de suposições. Uma série de suposições que não se sustentam. Eles estão fazendo isso justamente para desgastar a imagem. É um desgaste já planejado aí. Mas, agora, foram anuladas as provas colhidas aí na primeira instância, devido a terem julgado, olha, incompetente. O juiz é incompetente para fazer isso. Primeira instância não deveria fazer isso. Então, eles não podem manter essas provas. Por quê? Seriam provas ilegais. Simples assim. Creio que, em breve, será totalmente extinto esse processo aí. Tá? Então, é muito bom a gente deixar claro. Eu não estou fazendo papel de advogado do Flávio Bolsonaro, estou apenas apresentando os fatos. O que aconteceu, tá? Eu, particularmente, Daniel, acredito sim que o Flávio Bolsonaro esteja inocente. Mas isso vai caber aí à justiça demonstrar com a anulação dos processos em breve, tá bem? Um grande abraço. Que Deus abençoe a todos. Que Deus abençoe a todos.